Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Muito boa tarde para você. Está começando mais um programa Espaço Feminino. E é muito bom estarmos aqui na Boas Novas para falarmos de coisas que fazem bem ao nosso coração, à nossa alma, fazem bem à família. Nós sempre trazemos aqui assuntos que abençoam a sua vida, que vão fazer você refletir e pensar um pouquinho no que você está vivendo, como você está vivendo. Mas hoje a gente trouxe um tema bem leve, bem tranquilo e que tem tudo a ver com as mulheres. Só que às vezes algumas mulheres não têm utilizado bem desses artifícios. E a gente trouxe aqui duas especialistas que vão nos ajudar nessa maratona do dia a dia para a gente ficar mais bonita. Hoje nós vamos falar sobre maquiagem para o dia a dia. A nossa rotina não precisa ser descuidada, né? Eu creio que Deus quer que a gente ande sempre organizadas, arrumadas, refletindo a luz do Senhor. E por que não também um rosto harmonioso, bem cuidado, bem tratado. Eu me lembro quando eu era criança, na sétima série, eu tinha uma professora que ela ia para a aula. E ela era a única que dava aula maquiada. E eu lembro de achar tão bonitinho o rosto dela, porque ela colocava o blush bem rosinha no rosto. Eu falei assim, nossa, mas tem alguma coisa de diferença nessa professora? Eu não sabia o que era. E era maquiagem. E isso traz sim alegria. Então eu quero apresentar para você aqui as nossas convidadas. A Lohania Guiar, que é maquiadora. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Aqui na minha ficha está trocada a ordem. Você, a Lohania, cada uma de vocês trouxe também uma modelo, né? Sim. No caso, a Lohania trouxe a Raiza. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar, mostrar para você na prática, né? Para aprender mesmo aqui algumas técnicas, dicas das nossas maquiadoras. E também a Karina. Tudo bom, Karina? Tudo bom. A Leto, que também é maquiadora. E ela trouxe a Mariana para fazer a maquiagem. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada a você. E a gente vai ter também um louvor abençoado com a Thalita Magalhães. Tudo bom, Thalita? Tudo bem. Tudo bem. Um prazer estar aqui. Deus abençoe. Seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Então, fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido essa maratona aí no Ministério, louvando o Senhor. Tem sido bem novo, né? Eu sou nova, eu tenho 17 anos. Nossa, muito nova! Parece mais velha. É, todo mundo fala isso. Tem filhos, é casado. Mas, enfim. O CD vai sair agora em março. A gente está bem ansioso, está divulgando as canções. A gente está tendo um retorno muito bom. Pessoas que dão bons testemunhos sobre as palavras que são faladas. Isso eu acho que é o mais recompensante, pelo menos para mim. E está sendo um recompensador. As promessas de Deus se cumprindo, as promessas que foram feitas à minha mãe. Deus está trazendo tudo agora, está desenterrando tudo e está trazendo a realidade. Isso é muito bom. Que maravilha! Quanto tempo de ministério? Eu comecei agora, agora eu amei de fechar contrato com a Universal Music, com a C1C2. Mas, assim, começar profissionalmente agora. Mas eu já canto desde pequena, sempre fui criada no Evangelho e tudo mais. Então você vai cantar para a gente dois louvores, né? O meu clamor e mais perto. Isso aí. Isso é uma bênção, no nome de Jesus. E vamos ter também lá na cozinha a Vanessa Neves. Ela vai fazer para a gente uma cebolinha em conserva. Tudo bom? Tudo bem. Estou curiosa para saber. Essa cebolinha é bem adocicada, né? É, ela leva uns temperos, né? Ela leva o orégano, leva uns temperos para dar uma picância, um pouquinho, vinagre. Ela é tipo um picles, né? Ela dá um picles, a gente deixa ela um pouquinho. É, serve de aperitivo também? Sim, também. Ou para comer com uma carne, uma salada. Ela tem várias opções. Então daqui a pouquinho a gente vai aí para aprender um pouquinho. Tá bom, obrigada. Deus abençoe. Obrigada pela sua participação. Bom, vamos de louvão? Vamos? Vem para cá, então. Vamos cantar a música Meu Clamor com a Thalita Magalhães. Teu amor tem extasiado e tem conquistado o meu coração. E tudo o que eu quero é estar contigo, contigo pra sempre. Teu amor é bem mais doce do que tudo que eu provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Teu coração. Queremos conhecer teu coração. Teu coração Então Leva-me mais perto Leva-me além, Deus Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é bem mais doce Do que tudo que eu provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Então 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 Leva-me mais perto O programa está terminando E eu não poderia deixar de agradecer Nossas colaboradoras Que sempre nos ajudam a apresentar esse programa Eu estou aqui usando esse look bem moderno Essa calça com duas cores Achei com esse bolso aqui Olha como ficou legal E essa blusa preta Essa marcação aqui também ficou linda Ficou bem moderna E aqui dá uma equilibrada Um ar mais romântico Na roupa E é lá da Teodora Veste Então convido você para entrar lá no site No site não, no Instagram dela Que tem várias fotos Com vários looks Para você se inspirar E ela faz sob medida Então entra lá e saiba mais E também quero agradecer A Fairuz Que também complementa esse look aqui Estou usando hoje um anel E é combinando, está vendo? Com a cor da calça Esse tom meio cobre Ficou lindo Com dourado São semi-joias Pedras Lindas Que também você pode entrar lá no Instagram dela E conferir todas as peças Tem peças mais românticas Outras mais modernas Para todos os gostos, tá? Deus abençoe Muito obrigada A Teodora Veste E a Fairuz Vou aqui para a cozinha agora Para a gente conhecer Como é que faz Uma cebolinha Em conserva Em conserva E aqui A Vanessa vai fazer para a gente Tudo bom, Vanessa? Tudo bem Prazer em te conhecer Prazer em também Deus te abençoe Fala um pouquinho do teu trabalho Você vai fazer hoje para a gente uma conserva? É, eu vou fazer uma conserva Mas como é que é que você tem trabalhado aí Para a gente conhecer você? Eu faço massas artesanais Eu faço molhos para acompanhar a massa Eu faço antipastos Fazer uma torradinha Aqueles antipastos antes da refeição Para a gente fazer aquela biscadinha Conversar um pouquinho antes da refeição Mas o teu trabalho é como? Você faz delivery? Entrega? É, eu entrego Eu faço entrega Ainda é uma pequena empresa Então eu faço em casa Não sei, é bem residencial Eu faço em casa Eu faço entrega para os clientes também Então você está aqui, né? No Rio de Janeiro Aproveita, né? Mas hoje ela vai passar para a gente essa receita Isso, essa receita é da cebolinha em conserva Que também tem várias utilidades Tem para a gente misturar uma salada Comer com uma carne Ou feito também de petisco Com um aceitoninho Aperitivo Verdade Bom, eu vou ali para os ingredientes, tá? Isso Já está na tela Para você fazer essa cebolinha em conserva Você precisa de 30 unidades de cebolinhas descascadas 250 ml de vinagre de vinho 250 ml de água Uma colher de sopa de sal Dois dentes de alho Três folhas de louro Três colheres de sopa de pimenta do reino preta Uma colher de sopa de sementes de mostarda Uma colher de sopa de orégano Duas unidades de cravo da Índia Tem mais alguma coisa? Não Só isso? Só isso Então pronto E a lixinha E nós vamos aqui começar Já colocando a cebolinha para ferver A água já está fervente Tá? Já está aqui quente Nós vamos colocar as cebolinhas Qual que é a intenção? É deixar ela fervendo 5 minutos De modo que fique firme Que não desmanche Mas ela cozinhe E fique firme Para poder ficar nessa aparência aqui E aí quando você vai comer Ela está macia Está macia Mas não está desmanchando Para a gente colocar ela no vidrinho E ficar bonita Isso também vai gerar Vai tirar aquela acidez dela É, ajuda a tirar aquele amargor dela Aquela coisa Assim a água Sempre ajuda a tirar um pouco A amargor dela Ótimo E a gente vai preparar aqui Os condimentos Que nós vamos cobrir a conserva E preparar os condimentos Então a gente está aqui com vinagre Eu uso vinagre branco Vinho branco Para a cor ficar mais bonita Junto com a cebolinha Tem 250 aqui 250 ml de água Para cada meio litro desse líquido A gente usa Meia colher de sal Não usa aquela quantidade toda De sal não Se for aquela quantidade toda A gente vai usar um litro Tá Desse líquido aqui Põe o sal E vai misturar E todas as ingredientes Vão juntos na panela E vão ferver Tá Então vamos aqui O orégano A mostarda em grão Tá vendo E a pimenta do reino Também em grão Além de ficar mais bonito No pote É, dá um sabor O sabor dela É mais acentuado Do que o em pó É, dá um sabor E os dois dentes de alho E as folhas de louro E mais os cravos aqui Nós vamos colocar tudo aqui Para colocar na salada também Fica uma delícia, né? Fica Inclusive você pode aproveitar Essa conserva, esse molho Para regar a salada A gente que usa vinagre puro, né? Ele já é um vinagre já saborizado Vamos dizer assim Tem os azeites saborizados Ele já é um vinagre saborizado Ótimo para ter em casa Para quem gosta de comer Aquela salada no dia a dia mesmo Isso, isso É, aí você Uma carne Se você fizer um bife Uma carne assada Colocar do lado Para poder decorar Inclusive comer junto com a carne Fica muito bom Tá E aqui eu vou explicar A gente sempre usa Um vidro esterilizado Tá Esse vidro aqui é o pequeno Mas você encontra Várias opções do mercado De quais tamanhos tem Esse aqui é de 250 Mas tem 300 Pode fazer naquela Conserva maior Aquele de 500 Tá O que a gente faz Para esterilizar? Coloca numa panela Com água Coloca água dentro do vidro Coloca a panela Eu faço Gosto de fazer desse jeito E deixa Começar a ferver Quanto a 15 minutos E aí esteriliza Porque se você colocar Dentro sem esterilizar Vai te dar problema Não vai ficar legal É Não vai ficar legal Isso, isso E a tampinha Não é muito bom Ferver Porque ela perde Essa borrachinha Aqui Então o que eu faço Eu com álcool Eu pego um paninho Um papel com álcool Passa álcool E aí deixa A hora esterilizada Tá E a gente vai Assim que isso aqui Ferver A gente já vai Tá pronta Já vai tá quase Fervendo A cebolinha também A gente vai vendo Chegar no ponto Isso Ela fica bem macia Isso Ela tá quase quase Tá vendo O garfo tá entrando Ela tá quase quase Essas cebolinhas São fáceis de achar A gente acha no mercado Aquelas cebolinhas de picas Ela vem com uma casca Ela não vem Ela vem com uma casca Você tem que tirar a casca Pra preparar Você tira essa casca Cuidado pra não tirar Aquele fundinho Pra ela não se soltar Toda E depois você lava Em água corrente Antes de colocar Pra ferver Pra tirar qualquer Resíduo de casquinha Aquela que fica Seguradinha Você lava pra tirar Pra poder colocar Pra ferver antes Tá Vamos ver aqui Essa conserva A gente pode vender A quanto? Nesse tamanho Olha Essa cebolinha Não é cara Se você quiser vender Ela a 5 reais É um preço bom É um preço bom Você tá tirando O seu lucro Tá tirando o custo Porque assim Você tá vendo também Que os sempeiros Não são muita coisa Então a 5 reais É, mas tem o vidro Tem o vidro Tem o trabalho Tem o trabalho Tem a sua mão de obra Então é um preço justo 5 reais a média E eu acho que fica ótimo Pra você dar de presente Quem a gente tem ideia De montar aquelas cestinhas Com guloseimas Pra dar de presente Pô, bota isso Coloca mais uma outra coisa E é super natural, né? Super natural Em vez de comprar O que tem no supermercado Não tem conservante Não tem nada disso É só o produto mesmo Vamos ver aqui Aqui você tá vendo Que ela já entrou O garfo já entrou Tá vendo? E ela fica um leve Mais transparente Um pouquinho, né? Isso, um pouquinho transparente É como se você estivesse Fazendo aquele refogado Que ele começa a ficar transparente Aí o que que a gente A gente vai escorrer Essa cebola Em água fria O que que é a ideia Da água fria? Pra ela parar o cozimento Porque tudo que você deixa Na temperatura que tava aqui Ela continua o cozimento Ela continua no processo Então o ideal É a gente escorrer Na água fria Pra parar esse cozimento Então estamos hoje Aqui com a Vanessa Neves Fazendo uma cebolinha Em conserva Ela deu aqui Sugestão pra acompanhar Carne, salada E você também pode usar Pra comer como aperitivo Muito gostoso, hein? Ela tá aqui lavando Lavou Pronto Tá aí, perfeito Nós vamos começar A colocar ela aqui Daqui a pouco já tá fervendo Cortou aquela Aquele processo de cozimento, né? Isso Temos um banho de água fria Pra cortar o processo de cozimento O cheiro do orégano Nessa linha do tempero Subindo Muito bom Vamos começar a colocar aqui Sempre que a gente usar Um tecido pra colocar Usar um tecido que esteja limpo, tá? Não ter usado em outra coisa antes Então coloca primeiro a cebola É, eu coloco um tanto de cebolinha Aí vou vir colocar o líquido Um pouquinho do líquido Isso aqui, ó, já tá quente aqui, ó Aí você pode vir Pode mexer à vontade Vai tudo junto Vão todos os ingredientes Tudo junto aqui Só cuidado pra não queimar a mão É, não O que eu acho legal Pra enfeitar Você pegar a folha de louro Que tá cozinhando aqui E colocar ela aqui dentro Sabe? Bem assim Porque o louro a gente não come, né? Ele é duro Não, ele é duro Mas ele tempera Você coloca ele no feijão Na carne Ele é um tempero pra tudo, né? Ele dá um aroma E um tempero muito gostoso Então pronto Aí você quiser colocar decorado Complementa Vai acertando, né? Essa questão da quantidade Isso, você vai acertando a quantidade, né? Que você tiver aqui Vai colocando o caldo Se você quiser Ah, eu quero que fique mais grãozinho Aí você pode pegar uma colher Vim com mais grãozinho aqui Pegar mais os grãozinhos da mostarda Da pimenta do reino E colocando E aí ele fica assim Tem outras opções além dessa? Temos Que a gente dá de ideia Para as pessoas que estão assistindo Ah, tem Você pode fazer de pimentão assado Você pode assar o pimentão Colocar aquele pimentão vermelho Com azeite Amarelo Sim, aí você assa ele E depois bota ele embalado Num saquinho plástico Para tirar a pele Aí rega aquilo com azeite também Fica uma delícia Então não tem que voltar, gente Pra trazer essa sugestão pra gente E além de usar outros temperos Aqui também, né? Sim, sim Você aqui, você Ah, eu não tenho orégano Mas eu tenho tomilho Você pode usar o tomilho Não tem problema Ah, eu gosto mais do tomilho Que pode usar Às vezes tem gente Que gosta da pimenta do reino branca Que não gosta do sabor A gente usa Porque ela é mais apimentada Mas pode usar a pimenta do reino branca Então pronto Estamos aqui com a nossa cebolinha Conservas certinha Pra você Fazer em casa Abençoar a sua família E quem sabe também Fazer uma renda, né? Sim, claro Quero agradecer a tua presença Muito obrigada por essa receita Quero agradecer os nossos convidados As nossas maquiadoras Muito obrigada A Lohane Karina A Raiza E a Mariana Que foram As nossas modelos Deus abençoe E agora a gente vai Quero convidar vocês Pra vir aqui pra sala Pra nossa cozinha E a gente vai ouvir Uma música pra fechar esse momento Obrigada também A nossa Talita Magalhães Obrigada, Talita Deus abençoe E você que está em casa Continue aqui Nos assistindo Deus te abençoe Até o próximo Espaço Feminino Eu clamo pela tua presença Pois só ela pode me satisfazer Eu clamo pela tua graça Pois só ela me basta Senhor Eu clamo pelo fogo Pela chama que vem de ti Ó Deus Desce e me aquece Vem queimar em mim Então Desce como fogo Derrama o teu fogo E queima como fogo Nesse lugar E arde novamente E arde novamente E arde novamente Nesse altar Eu sou teu altar Teu altar Vem e reina Eu sou teu altar Eu sou teu altar Teu altar Vem e reina Então Desce como fogo Derrama o teu fogo E queima como fogo Nesse lugar E arde novamente E arde novamente E arde novamente E arde novamente Nesse altar E arde novamente Eu sou teu altar E arde novamente E arde novamente Eu sou teu altar E a gente sempre dando algo a mais pra você Por isso estamos aqui com a Lohane A Guiá que é maquiadora E ela trouxe a Raiza Pra fazer a pele Uma maquiagem também pro dia a dia De uma maneira diferente Da que a gente acabou de fazer com a Karina E agora vamos ver As sugestões da Lohane Vamos lá? Vamos lá Vou começar Primeiro com esse Fix Plus Ele é tipo uma água termal Você fala Menos é mais Vai na maquiagem durante o dia Uhum Vou mais hidratar a pele dela E ajeitar a olheira E poucas coisas mesmo Porque quanto mais você coloca produto Mais incomoda durante o dia Uhum Deixa os olhos Esse aqui é um hidratante E tem lugares Algumas Algumas Eu achei interessante uma joalheria Que ela Convida as profissionais As atendentes dela A usarem menos maquiagem Sim Elas não querem que a pessoa Fique com uma maquiagem muito elaborada É porque acaba de vezes Escondendo a pessoa Ela acaba se tornando uma outra Pessoa Tanta maquiagem Acho que a maquiagem Ela serve muito pra realçar A nossa beleza Uhum A maquiagem da noite Você pode exagerar Ai pode Colocar mais cor Brilho Mas durante o dia Porque senão vai acumular tanto produto Que esse sol Ainda mais aqui no Rio de Janeiro Esse sol Vai acabar incomodando O DR de produto Aí é essa loucura Olha ela pra cima Começar aplicando base Na pele dela Concentrando mais aqui na área da olheira Usando a esponjinha Isso, usando a esponjinha Gosto muito Porque ela traz um efeito bem natural Uhum Com essas batidinhas Sim Aqui eu venho arrastando o produto Um pouquinho São esses detalhes que a gente tem que prestar atenção Gente Onde eu quero mais concentração de produto Eu vou depositar Batidinhas Então dá batidinhas aqui Com a base Um 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 Aqui em cima Nós tivemos aqui uma modelo que era mais branquinha Loirinha E agora a ideia na pele mais morena Sim Eu falo também Eu tô usando uma base um pouquinho mais clara do que o tom dela Porque eu vou concentrar mais aqui nessa área da olheira Uhum Já que a pele dela é ótima Não precisa de muita coisa É Correção Sim, então Olha lá em cima Também dá uma iluminada essa questão É, já vai dar aquela iluminada Com aquele contorno É Eu gosto disso também E aquela regra básica O que você quer esconder você escurece Uhum O que você quer que apareça você dá aquela Uhum Destaque, clareia Então pra gente fazer uma maquiagem no dia a dia É interessante a mulher ter Uma água temal, né? Uhum Ou então Um hidratante Um hidratante Aí depois vem pra base Corretivo Sim Então, durante o dia Muitas pessoas não precisam Na verdade não recomendo muito usar corretivo Tem pessoas que precisam e outras não precisam tanto É Se precisam Como ela não precisa muito Com a base mesmo a gente já vai dar um ótimo resultado Começa pela área T, né? Que a gente chama Sim E daqui essas partes aqui eu só espalhando Vai espalhando Olha em cima Deixando bem suave E pode dormir, tá? Com esse carinho no rosto, né? Depois do almoço a gente pega esse carinho Dá um sono, né? Mas acho interessante falar pra mulher Quando você tá fazendo essa maquiagem Você tá cuidando de você Às vezes você tem tempo pros filhos, pro maridão, né? Cuida da casa Tem tempo pra você Você se ame, se olhe Né? Veja esses pontos É, esses pontos O que que você tem pra ressaltar O que que é legal no seu rosto Se conheça Isso é muito importante Até porque a maquiagem Ela é personalizada Você precisa ver os traços que você quer realçar O que você quer esconder Pra você poder usar Por exemplo, ela tem um olho que é bem A sobrancelha dela é bem pertinho Sim Dos olhos Tem pessoas que já tem, sei lá Aquele olho um pouco maior Sim E existe maquiagem pra poder É... Às vezes se incomoda a pessoa Maquiagem Ela consegue esconder essa É... Imperfeições, né? Sim Que a gente fala que na verdade todo mundo É... Na verdade não é imperfeição É uma diferença nossa É... São diferenças Características pessoais Sim E únicas É isso que nos torna belo Agora eu vou vir com pó É muito importante o uso do pó É um pó soltinho, né? Sim Pra poder selar essa maquiagem lá em cima Ainda mais nessa área aqui Pra ela não craquelar Uhum A maquiagem ela vai esconder pontos vermelhos Vai esconder aquele... Aquele cravinho Aquelas coisinhas A maquiagem é uma grande aliada Meu marido fala Ai, lá vai a maquiagem de novo Por que essa maquiagem? Mas quando eu saio sem maquiagem parece que eu tô nua, sabe? É... A gente sente diferente, né? A sobrancelha e o desenho Porque é clarinha Uhum O meu pelo é clarinho Então já dá aquele... É, parece que fica vazio É... A sobrancelha e o cílio São duas coisas que eu amo Marca, né? E eu não... Ficou bem leve essa maquiagem Eu gosto da maquiagem bem leve E não abro mão do contorno Então... Durante o dia eu faço com pó À noite você pode fazer um contorno com corretivo Pra ficar um pouco mais marcado Então tá aí, de novo contorno Uhum Em alta Uhum E dá aquele arzinho bronzeado, né? Lembrando pra afinar o rosto Vem sempre na diagonal Uhum Esse... A vez você consegue aquele efeito De afinar o rosto Afinar o nariz dela A mesma dica, gente Puxa daqui pra cá Afira o nariz E não tem muito mistério É isso mesmo Se você quer esconder Uma parte assim do rosto Você vem com um pó escuro Uhum E passa Mas sempre esfumando Pra não ficar marcado Tem uma dica pra pessoa Falando assim Ah, mas eu não sei se esse pó escuro é o suficiente Como é que... Tem que ser os dois tons acima da sua pele Uhum Você vê assim, ó Os dois tons E você sempre vai esfumando Você nunca vai aplicando assim diretamente Porque pode ser que fique marcado Marcado Se a pele estiver muito úmida Então fica aquela placa É, vai ficar marcado E a ideia aqui é uma maquiagem bem natural Já aconteceu uma vez Eu deixar o pincel Na pia assim E molhou Aí quando eu passei Ficou um negócio Aí ficou Um bloco Não tem que ter cuidado, gente Então deixa molhar Tá tudo bem sequinho É verdade Só a parte da base, né? Que a gente pode deixar umido assim Já pode deixar mais Vai vir na sobrancelha dela Eu vou vir com um lápis Só mesmo acertar algumas áreas Uhum Acho legal Nessa questão da sobrancelha Puxar esse... Como você fez em cima Porque dá uma levantada Marqueada na sobrancelha Dá, totalmente Então ao invés de marcar tanto embaixo Marcar mais pra cima É, você fala Só preenche mesmo Onde você achar que tá faltando Uhum E uma dica Nunca Lápis preto Nem sombra preta Sempre marrom Uhum Pra ficar... Pra ficar mais natural Sim Mesmo que a sobrancelha seja bem escura Vem com marrom Esse marrom já é um pouco mais escuro, né? Sim Porque ela tem uma... Já vai... Uma sobrancelha mais escura Mas no caso Isso que é a diferença Uma loira Por exemplo, usa um lápis bem clarinho É Na sobrancelha Pra poder não ficar tão escuro Não ficar tão escuro Eu vou vim também com esse rímel também Ele tem uma corzinha marrom Só pra deixar... Suavizar um pouco os fios dela Colocar os fiozinhos no lugar Ela tem bastante peso, né? E ele tem uma coluna sozinha mesmo Aí deixa um pouquinho mais suave Então atenção mesmo nessa maquiagem do dia a dia A pele, né? Sim A pele bem feita A pele... Aí... Marcar a sobrancelha Uhum Vou passar aqui na pálpebra dela Um iluminador E o legal é falar Que não é... O produto não faz tanta diferença, né? Às vezes a pessoa fica preocupada em comprar produtos caros e tudo Uhum Na verdade não, testa Sim, com certeza A gente tem tanto produto Nunca teve tanto produto de maquiagem no mercado como hoje em dia Então você pode... O produto da farmácia funciona muito bem Não tem essa coisa não, na verdade Não tem não Tem um monte de produtos bons que são bem baratinhos Eu uso de tudo E às vezes me surpreendem Nela eu não vou vim com marrom Eu vou vim só com iluminador Só que o iluminador mesmo mudou da pele Porque... Ele vai dar um... Destaque Já que os olhos também são bem juntinhos Uhum Isso vai... Eu fiz isso ontem Usei o iluminador no meu... Ah, eu gosto muito Agora eu vim com o iluminador Tava também correndo Aí passei É bom que uma coisa serve pra... Aham, isso que é bacana É Você pode aproveitar o produto e usar de diferentes formas Isso aqui é uma pele bem iluminada Qual eu uso muito também E é ótimo pro verão Uhum Vai ali na farmácia? Não esquece de cuidar da pele Com certeza Brincadeira Essa maquiagem não é só pra ir pra farmácia, né? Eu vim com rímel Pra ir pra farmácia Vamos lá então O que que eu coloco? Um corretivo, de repente, um pózinho Sim, você pode vir com corretivo Ou mesmo só com a base A base, né? Nessa área aqui, sim Na área da olheira Com o pó Com o rímel Dá uma ajeitada Vamos dar um blushzinho ali Pra ficar mais, né? Não ficar aquela cara apagada Põe o botãozinho e sai E tá ótimo Capricha no rímel O que acontece? Os cílios, eles ficam apagados com o pó, né? Com esse processo que você fez Então é muito importante Eu já vi mulheres que saem de casa E esquecem de passar o rímel E ficam com aquele olho apagado A mulher é tudo, né? E aí, essa questão do rímel É muito importante Porque dá realmente essa... Eu acho que fica bem feminino, né? Desde até os desenhos animados As mulheres sempre tem os cílios bem marcados É uma marca feminina já, né? Então não esquece do rímel Esse rímel é da de farmácia É um dos melhores, né? Ele é da Mibiline Ele é muito bom São ótimos Ah, e tem a prova d'água, né? Eu uso a prova d'água porque eu fico muito preocupada Sabe de ficar borrando os olhos É muito importante Ainda mais durante o dia, né? Ele dura mais tempo, né? Dura Dura bastante Agora eu vou vir com um blush Levanta um pouquinho o rosto Gente, tá aí, olha Uma maquiagem rapidinha Dez, quinze minutos É rapidinho, né? Vê se você acorda com pressa assim Não quer deixar de se maquiar Adianta o relógio um pouquinho, né? Começa a se arrumar antes Pra poder fazer com pressa Vale a pena E você vai sair aí iluminando as ruas As vidas Levando alegria Porque mostrar esse cuidado com você É mostrar que você se ama, né? Então acho que até inspira outras mulheres Poxa, ela tá tão bonita Dá pra ver que ela tá cuidada Que ela se cuidou Que ela teve um tempo pra ela Então inspira também as pessoas que estão ao teu redor, né? Você se olha diferente também, né? Agora eu finalizar com um batonzinho E já fica pronta pras selfies do dia É verdade Também o batom é neutro, né? Sim Nada muito marcado Isso é bom porque às vezes você tem tempo de ficar retocando E aquela maquiagem, aquele batom que você põe muito pesado Ele realmente precisa desse que você falou Retocar Porque vai saindo, vai ficando feio, né? Você vai almoçar Às vezes vai ficar Então só essa maquiagem do dia a dia que a gente tá vendo É aquela maquiagem que ressalta naturalmente a beleza da mulher Não foi passado delineador Não foi passado sombras com cor Ela colocou só um brilho no caso Sim A Karina colocou só uma sombra opaca A pessoa que tem dificuldade de fazer um delineado Ela pode vir com um lápis Fecha os olhos Bem rente Aos cílios Não precisa ficar certinho E você esfuma com um pincel Tem muitas pessoas que tem dificuldade de fazer um delineado Bem marcado, né? E isso também, ele dá volume ao cílios É verdade Abre os olhos Aí a pessoa olha assim, tem alguma coisa diferente É, isso dá um volume Mas ela não consegue entender direito o que que é É o segredo As truques aqui nas telas Que a Lovani vem aqui compartilhar com você no espaço Um pincelzinho pra tirar qualquer... É, os olhos E é isso, uma maquiagem iluminada Bem leve que você pode estar usando durante o dia E quando for sair, escurece um pouco mais o batom Bota uma sombra e a pele pode ficar assim mesmo Tá aí, pronto Obrigada De nada Voltamos daqui a pouquinho com mais espaço E pra falar de maquiagem, nada melhor do que colocar em prática, né? Todas as dicas E a gente tá aqui com a Karina Ela trouxe a Mariana Que já tá aqui sentadinha na cadeira Posicionada pra colocar a mão no rosto, né? Na massa, né? Não, no rosto Então fala pra gente, como é essa maquiagem pro dia a dia? Então, dia a dia você pensa em praticidade e eficiência, né? Tem que ser uma coisa prática, rápida E que vai dar o resultado esperado Então nós vamos fazer um olhinho básico Só dar uma leve realçada Tirar as imperfeições da pele, caso tenha E isso É, pelo caso tenha, porque a Mariana tá aqui com a pele limpinha Sem nada Jovem, sem muito trabalho Então, pra quem tem espinha, rosácea, melasma, olheira Tem técnicas, né? Dá um trabalhinho a mais Então, no caso da Mariana, nós vamos só reparar as olheiras Dá uma uniformizada na pele E fazer uma maquiagem assim, tipo Acordei linda Perfeito, vamos lá Vamos lá Vou colocar que o tempo corre Primeiro passo Eu acho interessante falar pras mulheres que estão em casa Que é bom você testando Então, às vezes, você não vai sair pro lugar nenhum Você tá em casa de boa Aí você pega e começa a testar, né? Porque no início é difícil Sim Ter essa maquiagem, saber o tom e tal O cuidado com a cor da base, né? Corretivo Isso Tudo isso é muito importante Uma dica bacana é sempre começar pelos olhos Por quê? Porque você começando pelos olhos O resíduo daquela sombra vai cair na pele Mas não vai sujar nada que você tenha feito, entendeu? Então, eu começo aqui, ó Uniformizando a pálpebra E o bom desse corretivo Na verdade, a base Ela também tem proteção solar Hoje em dia, né? Não precisa aplicar um protetor Que fica aquela pele mais brilhante ainda Isso Ó, nós vamos pegar aqui Um marronzinho Só pra dar uma profundidadezinha no olhar Pegou o marrom? Essa maquiagem do dia a dia é pra aquela profissional Que vai sair pra trabalhar, né? Isso Aquela mulher que fica em casa, né? Você vai sair pra trabalhar Uma voltinha no shopping Isso Mais elegante Ó, sempre quando tiver com o excesso da sombra Você vai passar aqui bem rente aos cílios Com a mão pode ser mais pesadinha Quando o pincel estiver quase limpo Você vem subindo com a mão mais leve Pra quê, ó? Pra dar esse esfumado Um degardeio Isso, isso aí E sempre puxa pra fora do olho Ó Porque como nós vamos fazer a pele depois É como se fosse dos cílios pra sobrancelha Isso Não tem problema nenhum Uhum Então Isso daqui Já dá um efeito bem legal Ó Já faz toda a diferença Já É uma coisa básica Aí você pode... Eu acho que assim Essa questão desse marrom É... Que você pode utilizar ele mais intenso Mais leve Exatamente Espalhar menos, né? Pode concentrar um pouquinho mais pra baixo Isso aí Assim... Essa questão que vai fazer a diferença, né? Isso Pra uma maquiagem mais pesada Pra uma maquiagem mais leve Isso aí Então aqui, ó Eu já, às vezes, pego o meu próprio bronze e faço isso no olho Sabe o que você pode fazer também? Né? Pegar um pincel de blush Uhum E ver se você não tem tempo É... É um pincel bem... Aquele pequeno, né? Não, pode ser o grande também Eu faço isso quando eu quero fazer de propósito mesmo Rápido, né? Sabe? Então vem aqui, ó Puxei pra fora Uhum Aí vai falar, Karina, mas a pele da sua... Calma A pele depois a gente resolve Uhum É... É um processo, né? É... Exatamente Vou dar uma penteadinha aqui na... Ela tem uma sobrancelha linda, bem bacana Linda, né? No caso dela, eu vou só dar uma penteadinha porque é bem... A minha modelo já veio de rímel, sabe? Então, assim... Mas eu vou ensinar uma técnica pra vocês Acho que amadas são bacanas É... Que aumenta bastante Gente... O... O olhar Você passa uma camada... Uhum De rímel Aí você vem com um pozinho solto Ó... Pega um pincelzinho de sombra Acosta mais... Olha lá pra cima Ó... Vai criar uma... Camadinha ainda maior É isso aí... Dá um efeito cílio postiço Uhum... E aí você vem com a segunda camada No caso dela não vai dar tanto efeito assim porque ela já tava de... De rímel, né? Mas se você faz isso em casa com o seu cílio limpinho Gente, dá um efeito muito bacana de cílio postiço Agora do outro lado Não... Não... E cílio é tudo, né? Você tendo um cílio... Bem trabalhado... Uma pele... Hoje as mulheres estão colocando também os cílios, né? Os... Como é que chama? A alongamento... É... Extensão, alongamento de cílio... É... Que já facilita... É uma coisa menos... É isso aí... Eu não tenho mais... Dizem que... Eu uso... Quem coloca, né? Você que tem... O meu... Já é uma coisa menos... Tá precisando de manutenção, sabe? Mas... Hoje eu tive que recorrer aos cílios postiços Mas... É muito bom... É isso e... Micropigmentação também É... Na sobrancelha que é uma coisa menos É... Exatamente... Precisar desenhar a sobrancelha, né? Com lápis ou então sombra Aí fica mais rápido ainda esse processo Exato... Agora... Nós vamos fazer o seguinte... Olheira... No caso da Mariana... Eu vou usar o tom salmão, tá? Sem... Olheira sempre salmão a laranja... Quando a olheira é fraquinha... Salmão... Quando a olheira é mais carregada... Aí você usa o laranja... Uhum... E aí deixa bem marcadinho assim mesmo... Que ele vai apagar aquela parte que fica mais escura embaixo dos olhos... Isso... Que parece que tá com aquele olhar cansado... Isso... Pesado... Vai deixar você com cara... Né? Aquela carinha refrescante... Leve... Suave... Exatamente... Aí você passa, né? O seu protetor solar... Pode passar o seu primer pra preparar a pele... No caso aqui eu não tô passando o primer porque... Né? É... Aqui pro programa... A gente tá correndo, né? É... Mas aí você pro seu dia a dia... Prepara a sua pele bem pra poder receber o produto e ter uma maior durabilidade... Seria limpar a pele... Pode ser no banho... Isso... Limpar, tonificar... Uhum... Exatamente... Aí vem com a base... Lembrando que a gente tem o protetor solar como eu falei naquela hora, né? Com o fato... Já tá na base... Ou então você usa o seu protetor... Isso... Às vezes quando a pessoa quer fazer uma maquiagem leve... Vale a pena você de repente tirar a base e fazer só corretivo e pó? Dá pra fazer? Dá... Não quando você tem alguma correção tipo específica, entendeu? É... Quem tem espinha... Aquela pele mais leve, sabe o que eu tô te falando? Sim... Uma pele mais leve dá... Dá pra fazer... Ela tá aplicando com o pincel... Mas dá pra aplicar com a mão? Dá... Com o dedo? Assim... Não é muito aconselhável não... Mas dá... Dá sim... É porque o que acontece... Acho que uma das... Nem todo mundo tem... É... No início você não tem todos os utensílios do material... Sim... Então de repente fazer com o dedo, né? Às vezes facilita... É... É... Pra quem não tem, sim... Não tem problema nenhum fazer com... Mas eu indico comprar... Eu também... Super indico comprar... Ó... Puxa sempre pro pescoço... É... E pro colo... Por quê? Porque na maioria das vezes a gente vê aquele rosto todo maquiado... Parece uma máscara... É... Parece uma máscara... Exatamente... Então assim... Nós temos que igualar... É... Acho que esse detalhe que você falou da maquiagem... Ela não pode ficar marcada... Não... Né... Tanto a sombra tem que ficar com esse degradê... Isso... E essa questão que você puxou pro pescoço... Gera... Também esfuma... Essa questão da base... Do corretivo... Sim... Aí... Eu sempre pego aqui... Pra dar o acabamento dos olhos... Eu pego aqui ó... A esponjinha... E venho dando batidinhas... Uma das coisas que eu acho que as pessoas erram... É que ela vai passar o corretivo... Ou então... A base... E ela vai espalhando... Puxando demais... Esse produto que acaba tirando ele... Exatamente... Essas batidinhas são justamente pra ficar no lugar... Deixa lá... É pra ficar... O que você quer deixar... É... É... Mais forte... Né... Você vai... Depositar da batidinha... O que você quer deixar mais leve... Aí você pode esfregar... Aham... Puxar um pouquinho... Isso... Agora... Mariana que já é linda... Tá ficando ainda mais linda... É... Agora... Eu venho com um pozinho... Eu gosto de passar o pó... Com a esponjinha... Uhum... E o ideal... É que você deixe a esponjinha... Úmida... Pra que a maquiagem dure mais tempo... Uhum... Ah... Vai trabalhar... Quer que dure bastante... Deixa úmida... E vem com o pozinho... Sempre embatidinha... Eu já vi muita gente se maquiar... E não passar o pó... Pra finalizar esse processo da... Parte da pele... Mas o pó... Ele tira o brilho, né? É... Eu gosto de passar o pó... Porque também ele sela... É... Dá uma selada... Não deixa craquelar... Tanto... Então pronto... A dica é você usar o pó... Pra finalizar... É... Não passa só... Corretivo... Só a base... Mas passa também... Tem maquiadores que trabalham assim também... Mas... É... Isso é muito pessoal... Uhum... Eu... Eu gosto de selar com pó... Inclusive eu gosto de passar... Outra camada também... Não só com... Pó compacto... Como com pó... Solto... Só revendo aqui... Ela fez primeiro os olhos... Passou... Uma base... Daí... Passou a sombra... Depois passou o rímel... Deu uma sobra... Uma arrumadinha na sobrancelha... Ela... Ela já... Passou... O corretivo... Aquele corretivo alaranjado, né? Isso... Que você falou salmão... Isso... Pra poder dar uma... Equilibrada na... Nos olhos, né? Na olheira... Uhum... Depois veio com uma base... E aí... O pó... Isso... Agora... Os homens não entendem... Por que que a gente demora... Né? Não é? Por que a gente demora... Aí de repente aparece diferente... Eles gostam quando aparece diferente... É... Mas eles não entendem... O que que é que tá diferente... Mas tá diferente... Deixa eu postar aqui... Isso... Agora eu venho com bronze... Ó... Ela já tem isso daqui marcadinho... Uhum... Então eu venho aqui, ó... É sempre acima desse ossinho que nós temos, ó... Ele vai gerar um... Um... Afina, né? O rosto... Isso... Nós vamos fazer o contorno do rosto dela... Uhum... Ó... Vem aqui sempre ao redor do testa... Aqui... Temos aqui com a Karina... Dando todas as dicas, gente... Você não pode perder... Se você perdeu... Você pode ver o programa de novo... Lá no YouTube... Então... Se você quer assistir algum programa... Que já passou... Um tema diferente... Vai lá no nosso canal no YouTube... E lá tem todos os programas... Bem alinhadinhos com os temas... Que você pode assistir... E compartilhar também... Com todas as pessoas que você ama... Tá aqui, ó... Ficando cada vez mais linda... Ficou lindo esse efeito, né? Eu acho... Tá aí uma coisa que eu tenho... Agora já mania... A minha maquiagem do dia a dia... É o bronze... Tem que fazer... E quanto mais parece que é melhor... Ih, iluminador... É, iluminador... Ah, iluminador é vida... Quanto mais parece que fica melhor... Quanto mais parece que fica melhor... É vida... Pega aqui, ó... Extemporas... Só tem uma coisa que eu faço diferente... Eu deixo o rímel pro final... É... Pra não cair pó, sabe? Assim... Aham... É... Eu gosto de fazer o olho... Primeiro... Antes... Aí tem que ter esse cuidado... Só pra não pegar o pincel no cílio, né? Sim... Aí vem aqui, gente... Pra quem quer dar uma afinadinha no nariz... Olha o truque... Você pega aqui, ó... O marrom... Faz uma marcação... Aqui... Vem retinho... Você não vai vir aqui assim e abrir, não... Ó... Você vai vir com uma linha reta aqui... Até o final do nariz... Não deixa tão marcada pra não ficar evidente, né? Isso... Faz aquele degradêzinho... Isso aí... Tira o excesso, né? Como você fez com o dedo... Isso... Uma coisa que eu gosto de fazer... É pegar esse rímelzinho aqui de sobrancelha... E só vir penteando... Dá um efeito bem legal... Pra quem ainda não usa o iluminador... Gente... É vida... Usa... Faz toda a diferença... É... Dá um acabamento... Dá um charme... Fica... É... Radiante... Literalmente... Fica... Fica... Fica incrível... Agora pra dar aquele tomzinho de saúde... A gente pega um rosadinho... Que leve... Que não... Dá uma risadinha... Dá uma risadinha... Estão usando agora mais na frente, né? Já teve uma época que usava mais pra cá... Isso... O bronze... Usa aqui atrás... É... O blush... Eu gosto de usar aqui na frente... E aí a gente vem aqui com um batãozinho... Pra dar um acabamento... Finalizar nossa make... Eu não tô aqui com ela... Mas eu gosto de no final da maquiagem... Passar água termal... Acabou tudo... Joga água termal... Fixada... Ela ajuda na fixação... E além de tudo... Pessoas que tem tendência a ter alergia... Também ajuda... Ajuda... Deixa mais leve, né? Isso... Então pronto... Essa foi a Karina ensinando pra gente que... Na pele da Mariana... Essa maquiagem do dia a dia... Ficou linda, né? Leve... Quem olha parece que não fez nada... Mas tá linda... Daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas... Não sai daí... Não sai daí...